Oi pessoal, estou aqui ligado no canal Nações da Bola, estou aqui com o Vitor Hugo, quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo em 2023, que tenha muita bola rolando aí com a gente. Quero desejar a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Câmara Esportiva, também do grupo Nações da Bola, vocês são fantásticos, vocês reúnem grandes personalidades do esporte e eu já tive muita honra de participar de todas as transcrições de vocês. Desejo um excelente Natal, um excelente ano, que nós tenhamos o 2023 com muita paz e muita luz e contem sempre comigo, contem sempre com a minha participação. Um abraço.